Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e continuando aqui exatamente onde paramos no episódio passado né eu acho que eu vou colocar aqui já na sequência aqui a pesquisa do da munição né porque eu lembro que quando eu tava fazendo os testes lá iniciais os ataques aumentavam tá mesmo dentro do mesmo nível os ataques aumentavam então só porque veio 10 naves naquele primeiro ataque e eu tô no zero aqui não quer dizer que se eu continuar no zero vai vir 10 naves de novo tá até mesmo porque que se eu acho que eu vou dar uma olhada lá cadê eles ó já tem mais de 10 naves aqui ó já tem mais de 10 mais então e se eu tava pensando aqui e se eu de repente começasse a ir para cima dele ó já vai fazer a pesquisa deixa eu ver aqui algumas coisas aqui ó é a próxima pesquisa essa aqui ó para começar a farmar esses cara aí eu já libero essa consola eu preciso de aço eu preciso de aço tá e silício e o motor e a silício motor então vamos liberar aqui o motor não não é esse motor não é a já tá já tá na sequência é esse aqui eu também preciso e aí eu vou precisar de eu vou tirar esses dois últimos aqui que eu não vou fazer agora que até mesmo que eu não tenho aqui eu preciso desse aqui ó semicondutor e aço né e aí depois eu coloco esse cara aqui vamos tentar ver se a gente começa a farmar esses cabra é a torre de sinar hum precisa da pesquisa vermelha tá ó já vai pesquisar pesquisou o motorzinho ok isso aqui é interessante para gente agora não acho que ainda não acho que ainda não é que eu quero liberar isso aqui ó reclamei chão para poder fazer as fundações e não me preocupar mais com o terreno 400 fui tá vou colocar e aí dos upgrades aqui para melhorar os meus drones eu vou colocar esse aqui também dá para pôr a não dá para mexer nessa é um mod que trocava aqui a fila de pesquisa vou tirar esse aqui deixar os drones e depois dele aí a gente vai para pegar um ok liberou aqui e cadê aqui reclamei chão e o painel solar antes para liberar o painel só ah eu preciso desse aqui para liberar o painel solar né o total então coloque-se aqui depois painel solar e por último reclamei chão pronto essa é nossa ordem de pesquisa aí agora eu já posso fabricar as torres vamos fazer tá tá preciso pegar um pouco de material peraí vamos lá vamos 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 partir para combate nesse episódio vamos ver qual é que é para pegar um pouco de cobre aqui que tá acumulado o carvão eu tenho suficiente né tenho ó vou pegar aqui mais material acumulado aqui não tem nada aqui tem daqui a mais me dá essas chapas de ferro também se tiver aqui material acumulado também já aqui ó já pega as placas de circuito e o bolo é meu aqui e aqui vamos ver agora está para fazer dá para fazer 12 eu acho que eu vou fazer 5 1 2 3 4 acho que 5 tá bom dá para começar e aí qual que é a minha ideia eu quero ir em direção a esses caras onde é o caminho se fosse pelo mais próximo eu acho que o caminho mais próximo é por aqui né uma linha reta a partir daqui ó já que eles vêm em direção ao local mais próximo e aí inclusive já é bom que a gente já testa e vamos fazer aqui uma fabriqueta de munição que agora eu já posso fazer como duas duas né vai consumir bastante e dá para colocar aqui o tá tem que ser dois sorte vamos fazer também aqui esses cara aqui um dois três quatro cinco já é mais 10 megawatts né mais cinco desse aqui que precisa de energia agora que essas torres consomem energia dessa forma e aí a gente vai naquela direção para isso eu preciso de bastante daqui para cá né não para trás ainda daqui vamos naquela direção e já põe para sair para você e um para você eu grudei uma na outra né aqui para cá e como estrança aqui não é como eu esqueço a fábrica que dia tá um pro lado né tá errado virar aqui eu esqueço e aí lugar dois aqui um aqui e um aqui aí agora sim com energia e a já vou colocar ali para produzir energia um tá eu vindo outra ameaça a gente fazer pelo menos a munição e o piccola e aí pelo menos a munição já tá em 87 por cento tá subindo rápido ó e colocar mais eu vou puxar a esteira para cá aqui assim produzir mais energia colocar aqui assim aqui aqui e aqui e dá para o mais um né mas não dá mais um não não dá já teria que copiar aqui opa esse que já tem eu posso fazer aço um aqui outro aqui e outro aqui que eu construí aqui manualmente gente muito bom hein e usando as mecânicas pronto beleza aumentamos bastante a produção de energia e 96 por cento pois eu queria chegar até lá mas não vai dar já mas vão atacar bom então as torres o bom delas é isso aqui ó que a gente pode construir diretamente em cima um dois eu tiro daqui depois três quatro cinco e energia né e cada uma dessas munições e cabe cinco acho que cada uma tem 20 tiros se eu não me engano é isso a conta deixa eu pegar aqui na mão ó ó veio 20 ó falar não veio 10 a primeira vez veio 10 e agora eu posso equipar essa munição aqui no ícaro e aí quando eu entro aqui na tecla z aqui ó já tá ativo já aqui ó e aí eu acho que são 20 tiros deixa eu ver se é isso mesmo vamos confirmar eles estão vindo por onde e caramba vieram por aqui ó e então aqui é o meu ponto mais próximo é aqui o ponto mais próximo eu achei que seria aqui ó tem que vir nessa direção 170 metros agora eu tô indo perto deles acho que sempre mostra o mais próximo chegando né vamos ver se é isso mesmo é isso mesmo sempre o mais próximo mostra primeiro vamos ver como é que vai ficar aqui minha munição é isso mesmo cada munição é são 20 tiros ainda bem que não é um pra um e aí eu morro é muito mais fácil pouco com esse tiro aqui já nem precisava das dois aí ó então só vai estimando assim vai vai aí boa a muniçãozinha já é outro nível em zerou pronto então aqui é o ponto mais próximo que eu tenho se eu puxar a minha reta vou passar pelo polo norte eu quero eu quero fazer isso eu quero ir em direção a esses caras pegar aqui material caiu no chão dá para pôr automático né se eu clicar aqui ó e clicar para pegar tudo acho que no começo do jogo vale a pena e já pega tudo já pronto aí o dark fog aqui o que eu posso desligar né pegar automático pronto já está subindo de novo dois por cento então vamos naquela direção aí termina uma pesquisa só que eu preciso de aço né para fazer esse cara aí deixa eu fazer mais alguns extratores aqui smelter beleza para começar a fazer aço né deixa eu tirar essas torres daqui e vamos naquela direção é que eu ia fazer aqui qualquer diferença que deu não deu quase diferença nenhuma distância eu dou uma régua né para medir vamos lá vamos naquela direção eu tô cortando aqui tá porque isso aqui vai ser demorado então eu tô fazendo os cortes aqui que os drones estão daquele jeito e o negócio tá feio aqui vamos embora ó já vai terminar a pesquisa eu vou ganhar mais um drone agora ó aí já vai dar uma melhorada aqui na continuidade ah não velocidade do drone né ué peraí que pesquisa que eu fiz aqui ah é aqui ó tá bom mas de qualquer maneira velocidade é bom né beleza só errei a pesquisa ali vou ter que vai ter que ficar por último agora não vou tirar vou tirar a do esse aqui que custa quatrocentos vou tirar ela e aí coloca ela de volta agora pronto e aí vai ser agora sim painel solar vou tirar também vou refazer aqui ó aí depois dessa painel solar e aí depois do painel solar aí sim beleza agora melhorou vambora continuar levando até lá tô levando munição hein não esqueço já cheguei no polo norte muito provável a pesquisa dessa parada porque deve ter gargalado a produção de de cobre né porque custa quatro cobre para fazer uma munição só que cada munição são 20 tiros né resolveram aumentar a quantidade de tiro por munição do que diminuir a quantidade de cobre né e e ser um tiro para cada e acabou a tá já tava quase chegando vou lá buscar mais esteiras olha lá é isso mesmo produção de cobre gargalou agora por causa da produção de munição mas é até entupir a a esteira né será que vale a pena a tá tem que pegar esteira ali tá 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 mais uma mais um boost zinho na e na produção pegar aqui esteiras tem sorte tem 26 que tem pouco sorte o outro faz aí mano eu peguei quantos tem 600 esteiras que agora que agora dá né e sorte eu tenho 110 sorte sempre gasta menos então essa esteira aqui tá esse aqui produz 60 por minuto vamos dar uma esticada aqui assim e fazer mais três desse um dois três vamos dobrar talvez falte bom vamos ver se vai faltar aqui mas eu também posso fazer outro né para auxiliar aqui tá vendo que ele não enche a esteira eu faço mais um desse aqui aqui ó esteira não é problema já espeto ela aqui ó pimba aí ó bom isso acho que a gente já resolve já esse problema esse gargalozinha inicial na produção do cobre por causa da munição agora né se não é a pesquisa para mesmo né se o cobre não chegar lá aí ó ih faltou um um sorter aqui o que aconteceu pronto aí beleza esteira cheia agora parece que sim né se não tiver esteira cheia a gente faz mais um não construiu sorte aquela hora porque não tava construída a esteira é não tá deixando passar nada aqui mesmo não gasta muito quatro é é bom até encher esteira né pelo menos já fica aí já produção boa vamos voltar lá e continuar o plano será que eu consigo fazer mais uma torre pelo menos deixa eu pegar mais material eu fiz cinco aí eu divido três para cada lado é tá vamos fazer o seguinte então fiz cinco fazer mais cinco um dois três quatro cinco aí beleza vamos lá foco na defesa nesse episódio né a atualização de combate fica fazendo só as fabriquinhas de sempre também não dá né vamos para as cabeças quero ver como é que vai funcionar ah tem que botar para fazer aço peraí deixa eu já liberar aqui mais uma produçãozinha deixa eu fazer isso aqui ó colocar um aqui tirar esse cara daqui colocar outro dá para pôr aqui dá colocar outro aqui puxa daqui para cá daqui para cá pune esses dois só fazer aqui eu acho apesar que era melhor eu puxar para cá né tira essa cara daqui e puxa para cá fazer mais um smelter aqui certo a ideia é são sempre dois né estou fazendo já mais já estou fazendo mais então primeiro vem a chapa e depois vem o aço né são três para um então aqui é chapa já puxa aqui mais um aqui e mais um aqui eletricidade e aí esses três vão jogar nesse cabra aqui joga daqui eita está perto pronto e aqui eu posso fazer assim acho que posso fazer assim ó funciona chapa para cá chapa para cá chapa direto para cá e aqui e aqui e aqui eu já tenho a primeira produção de aço é obrigatório aí para entrar no petróleo né senão eu não consigo fazer a extração de petróleo e aí já deixa rolando aqui enquanto eu vou lá fazer a parte da defesa já está em 40% já ameaça de novo pronto constante agora a produção de aço deixa aí deixa rolar deixa o menino vamos lá vamos voltar no projeto desse episódio que é tentar iniciar esse farm aí e também tem o detalhe né o aço não é feito na mão né não dá para fazer o aço no replicador então quanto antes você colocar para armazenar aço melhor caso alguém tenha dúvida né o que que é esse 1x aqui em cima aqui é a velocidade do jogo tá eu estou com um mod que aumenta a velocidade do jogo aqui ó então conforme eu vou clicando aqui e vai mostrando ali em cima a velocidade que está o jogo tá atualmente está em 1x é claro né mas vai ter situações que eu vou querer que o jogo fique mais rápido então eu uso esse modzinho aí para acelerar porque ninguém merece ó já funcionou porque a pesquisa voltou tá pesquisa já voltou a rolar já então o pobre deu certo só vou continuar puxando isso aqui vamos puxar a linha reta agora aqui e vamos puxar até aqui ó será que até aqui dá beleza agora eu já posso fazer o grafite energético que aí melhora o a retomada de eletricidade do do meca né que tem uma queima melhor só do meca tá não façam esse cara para queimar na no no térmico né no como é que é o nome ai meu deus do céu nesse aqui ó thermal power plant energia térmica vai estar perdendo energia se fizer isso puxar aqui vamos lá vamos conferir agora qual que é a distância de ataque da torre interessante se eu botar ela aqui será que eles vem atrás 1 2 3 4 5 será que é melhor colocar uma atrás da outra vou colocar assim ó e aqui só deu 4 pegou peraí pô pegou em outro lugar aqui não vou dar um espacinho no meio vou colocar mais 5 aqui eu acho que é o suficiente né eu tô maluco aqui vou colocar o splitter vieram 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 eu não trouxe energia ainda ai caramba putz mano oi estou mais rápido ai a impressão meu tá diminuindo a ameaça planetária 54.2 54.3 .4 .5 .6 .7 não tá aumentando né ai ai consegui separar eles é que veio todos de uma vez eu tenho que levar a eletricidade pra lá pô deixa eu ver se eu consigo fazer umas antenas na mão ah dá pra fazer várias faz mais 20 esqueci do mais importante bom eles não estão atacando lá se estivesse atacando lá tava mostrando aqui pra mim ó que tava rolando o ataque então não tá eu tive a impressão de que eu vi diminuindo viu o nível de ameaça aqui ó eu vi a porcentagem baixando será que se a gente limpar a gente consegue manter a ameaça planetária controlada vou levar a eletricidade lá calma ai que eu já volto antes de levar a energia pra lá eu lembrei de uma coisa eu preciso ir ali na pedra a minha pedra tá aqui ó eu preciso fazer uma coisa aqui importante talvez eu até coloque mais um aqui aqui assim não cabe? aqui cabe mais um aqui puxar aqui porque eu já tenho aço né coloco os dois aqui puxo isso aqui um pouquinho mais pra cá vamos levar pra lá assim porque que eu tô fazendo isso? porque eu quero começar a minha produção de silício aqui pra já ter um pouquinho de silício pelo menos né aqui eu tenho que colocar três em cada porque gasta muita pedra assim e aí aqui eu posso começar a produção agora de silício 10 pedras pra 1 silício já dá um adianto no comecinho aqui depois a gente consegue pegar o silício mas por enquanto tem que improvisar certo? até aqui por enquanto eu vou tirar um aqui na verdade porque eu não sei nem se vai precisar tá? vou tirar um aqui sim porque aí eu retorno pra cá ou eu tiro por trás dá pra tirar por trás? não dá né? não dá vou tirar por aqui pronto volta pra cá põe um baúzinho aqui e aí leva e eu tenho que fazer a placa do silício na verdade né? peraí que não é o baú ainda não tira aqui mais um smelter e não tem preciso fazer o mercado mas a gente tá com outro objetivo nesse episódio coloca o bichão aqui dá a entrada do material nele assim e aqui já pode usar minhas placas de silício e aí vamos armazenar também o basicão tem que ser feito né? não pode ser pulado o básico aí pronto a demora 6 por minuto dá pra botar mais aqui né? vou fazer mais uma dessa aqui ó vou fazer puxa aqui e puxa aqui assim ó aí certo? porque pedra é pedra né mano? você tá ligado? se não gastar não gasta até o final aí algumas plaquinhas já e aí com essas plaquinhas eu já posso fazer talvez manualmente esses caras aqui ó e aí com isso pode ser que a tá! falta só plaquinha de circuito mas eu acho que é porque eu não tenho cobre cobre não o que é que eu não tenho? é placas de ferro? aí acho que agora dá beleza dá pra fazer um é o que eu preciso por enquanto aí a próxima pesquisa já ainda dentro dessa área de combate seria aqui né? esse daqui ó os protótipos mas pra fazer eu preciso de High Efficiency Plasma Control que é o de fazer petróleo né? esse aqui ó que já inicia-se o petróleo né? o plasma refining tá então dá pra fazer esse e esse aqui e aí depois eu já consigo fazer esse cara ah é porque vai ali a varetinha ali ó entendi beleza então já voltei a torre e vamos levar agora a eletricidade pra lá o que é que faltou fazer? acho que nada né? tá vamos pra lá lá eu descubro que faltou alguma coisa vambora e o nível da ameaça já tá em 86% de novo eu só voltei pra fazer umas coisinhas e já tá nível 1 né? ó subiu nível 1 coloquei o painel solar aqui né? o que ganha depois da pesquisa já pra não é aumentar aí a carga vambora que eu tenho que chegar antes do ataque tem que colocar energia naquelas torres tá já tô chegando aqui ó já tô chegando na eletricidade por que que eu parei aqui atrás? porque eu acho que tem muito mais a ver com a minha proximidade do que com a proximidade do dos meus equipamentos deixa eu tentar puxar aqui já e já fazer opa beleza agora eu já posso fazer nossa quase não deu aqui já fica aqui faltou uma anteninha quer ver que não vai dar? tá beleza que susto acho que vai pra 100% assim que fizer a antena porque vai energizar as torres olha lá ó 99.7.8 30 unidades agora constrói essa aqui essa aqui eu construo na mão ae garoto vem aqui eu tô aqui ó vocês tão indo pro lado de lá rapaz aqui ó oh ae esse aqui eu vi ah é a distância mesmo ó só não sei quantos metros é mas realmente existe uma distância e eles ficam mais rápido quando eles me enxergam ó passou um direto lá atrás ó a maldade arrisnada maligna deixa eu pegar esse cara aqui que ele tá fugindo é realmente quando eles tão é se deslocando pra minha base aparentemente eles a impressão que dá é que eles ficam mais lentos mas aí quando eles me veem putz esse cara vai me ignorar e vai chegar na minha base né acredito nisso é isso mesmo ó é ele que tá indo pra lá e ele tá se distanciando ele é bem mais rápido que eu eu não tenho voo ainda preciso liberar o voo deixa eu ver o que falta aqui pra liberar o voo depois dessa pesquisa aqui tá carvão e motorzinho tá vou colocar aqui na sequência já devia ter né vacilei ó atacaram lá minha torre ó é ele né que tá atacando pensou um dronezinho desse aí do dark fog limpar a base inteira só porque ele passou direto lá olha lá ele destruindo lá ah maldito peraí nossa tava tudo indo tão bem se isso não acontecesse teria sido perfeito nível da ameaça subindo ali ó tô ganhando XP de alguma coisa será que é porque eu não tô parando de matar eles lá aí pronto ó vamos ver aqui ó como é que tá a minha ameaça é isso mesmo ó tô fazendo ele ganhar experiência de combate com aquilo que eu fiz porque eu acho que não tá parando de sair drone de lá vamos lá conferir e detalhe né olha o tanto de item que tem no chão já lá ó na área de combate ó tá sumindo será estranho né setenta sessenta e nove deixa eu ver não tá vindo pro meu inventário não não tá vindo pro meu inventário acho que tá sendo deletado mesmo é não sei não acho que eu vou ter que cancelar isso aqui que eu fiz aqui viu acho que eu deixei muito perto eu não posso ficar deixando esse negócio subir o nível deles assim daqui a pouco eles tão muito forte e eu não aguento mais ah agora parou agora parou é isso mesmo ó XP de combate show aí qual que era a minha ideia pra finalizar a coisa toda é colocar esse cara aqui ó esse cara aqui acho que eu poderia colocar ele até mais pra trás pela área que ele pega as coisas deixa eu puxar ele um pouquinho mais pra trás aqui ó as torres pegam ó dá pra ver a área da torre nossa é bem longe eles pegam até lá ó dá pra por aqui ó aí e aí esse cara aqui vai ser responsável por pegar tudo que cair daqui e ele já vem com 12 drones de construção e reparo então se der algum problema aqui nas torres ele mesmo vai ser responsável por fazer aqui o serviço acho que isso aqui é um farm inicial ah tá demora um pouquinho tá pra ele produzir os drones ó então dá pra dar uma segurada aqui realmente no nível ó vai ir pra cima de mim e vai tomar bala toma me respeita rapaz deixa eu ver se esse cara aqui vai pegar as coisas ah lá já tá pegando ó aí dá pra tirar esteira de dentro dele dá ó deixa eu ver vou puxar esteira aqui colocar o sorter é isso mesmo tem de tudo lá dentro se eu colocar nenhum ele puxa de qualquer coisa né que tiver ó ele vai respeitar o que? não vai respeitar nada ele tá puxando da direita pra esquerda é ele tá puxando da direita pra esquerda ó tropa cobre aqui ó se eu fizer aqui um um uma fábrica aqui pra produzir munição talvez temos um ciclo aqui produtivo hein se eu mudar esse cara aqui pra filtrar somente chapas de cobre aí eu faço a limpa aqui pra tirar todas as coisas daqui coloco uma fábrica aqui puxo o material pra dentro e ponho aqui pra fabricar munição e aí aqui essa munição vem pra cá parece que temos um ciclo aqui viu aí ó tá a gente só precisa descobrir se isso aqui é uma boa ideia ah porque quando ele põe pra fabricar ele fabrica um monte ó caramba a impressão minha eu tô vendo o nível de ameaça diminuindo diminuiu ó lá diminuiu de 2.1 pra 2 1.9 tá diminuindo pô tá diminuindo 1.8 e vamos ver como é que tá o filtro aqui tá dropando várias coisas básicas aqui entendi é dá pra fazer mas eu não sei até quando né eu consigo manter isso aqui até que nível na verdade eu consigo manter isso aqui mas tá funcionando vambora deixa aí deixa rolar e vamos ver o que acontece quero ver quanto de material vai ficar preso aqui ó deixa eu já puxar esse material aqui isso aqui é bom pra mim ó o resto pode ficar se eu colocasse um gerador eu tenho algum aqui dá pra fazer um dá pra fazer um aqui peraí deixa eu só aproveitar né vou ver aqui ó a malandragem do Marcelão bota esse cabra aqui ok pesquisei ali a os robozinhos e aí aqui ó qual que é a malandragem vou filtrar aqui pra folhas e madeira aí ó aí já vira energia mano já entra no bolo já tô nem aí certo aí eu não fico gargalando aqui dentro aqui com madeira e e folhas aí vamos pra esse dronezinho agora vamos lá esse cabra aqui pra fazer ele acho que eu não consigo fazer na mão porque eu consigo faz 10 aí pra mim quero ver subiu pro nível 2 já não ainda não tá quase eles eles dropam o solo ó conforme vai matando eles dropam o solo e aí eu acho que esse cara aqui já pega o solo pra mim direto aí ó farmando eletricidade ó agora vamos ver esse cara aqui isso aqui tá me avisando que tem um equipamento meu quebrado tá que ele quebrou lá atrás aí já tá produzindo os protótipos aí eu acho que eu posso pôr esses caras aqui ó é isso mesmo ó protótipos quatro e aí eles já vão ficar aqui disponível pra pra treta aqui quando esse cara aqui for atacado provavelmente é eu achei que eles já quando entrasse no range aqui dele aqui eu achei que eles já iam atacar engaging mas eles não aparecem cadê eles será que é uma boa ideia eu destruir essas torres aqui ó Rider Camp Plasma Sentry vamos ver como é que tá o dano disso aqui vamos ver ui ai ai Valeu a experiência Ah, vai ficando mais caro A próxima já vai custar 60, ok Já fica esperto já, né Marcelo? Já aprendeu uma já Ah, os drones atacando Voltaram, deixa eu ver como é que eles se reparam Ou eles não reparam, deixa eu ver Peraí, tá voltando pra dentro do armazém aqui Ah, tá dropando eles? Deixa eu ver Não, não tá dropando não, por que eles estão voltando pra cá Pra dentro do armazém Entendi Se eu colocar eles aqui dentro, repõe automático Quando é destruído Aqui, ó, ó lá Se eu deixar aqui dentro os dronezinhos Então fazer uma produção deles Pra repor aqui dentro Automático também é interessante Não só a munição Legal, legal, tá aprendendo, né? A gente vem aprendendo Mas o farm aqui realmente funciona, tá? E aqui eu vou queimando O que eu não quero, ó o tanto de item que já veio aqui Vem, é pra mão do papai Deixa eu colocar essa madeira Isso aqui, aqui É, tem que fazer uma produção automática Desses caras aqui, ó Não é na mão, não Deixa eu fazer mais 20 desses aqui Porque ainda tem essa configuração aqui, ó Eu posso colocar eles aqui na minha mão, ó Esses aqui vêm comigo Eu acho que esses aqui vêm comigo, tá? Esses aqui Então o que a gente configura aqui dentro É uma coisa E o que a gente configura aqui no Z, aqui, ó É os que vêm comigo Pra me ajudar na batalha Caso alguém venha pra cima É, subiu pro nível 2 É, mas é bem limitador mesmo, né? Porque pode ver ali, ó Que agora é 1785 Pra upar pro próximo nível Então é realmente meio demorado Eu acho que vale a pena sim Dar essa farmada aqui no início, tá? Só precisa fazer melhor aqui em volta Aqui desse cara aqui E ele só tem saídas por... Não, tem pelos... Por todos... Menos atrás, ó Ele tem saídas aqui Deixa eu só conferir É, ele tem saídas... Tá Só na parte de trás aqui Que ele não tem Olha lá, os dronezinhos saem dali de dentro A animação é bem feitinha Ixi, eu pausei o jogo aqui Falei um monte de coisa Nem lembro a última vez Que eu tava falando Mas aqui, ó Eu coloquei os drones aqui Certo? E aí eles ficam disponíveis aqui Pro combate Quando eu entro em combate Olha lá, eles indo ajudar E aí a reposição deles é aqui, ó Então toda vez que eu perco um Ele já repõe automático Através daqui, ó E aí quando eles voltam pra... Pra mim Eles recuperam a energia Assim como esses daqui, ó Eu acho que quando eles voltam Pra estação aqui Eles recuperam a energia também Aí, ó Esses daqui ficam me seguindo, ó Aí assim que eu sair da área de combate Provavelmente eles somem, né? Pra não gastar processamento, né? E aí quando tiver uma ameaça próxima de novo Eles voltam pra cá outra vez Agora eu preciso fazer a pesquisa Do voo Né? Porque tá difícil andar assim Já deveria ter feito a pesquisa do voo faz tempo Vamos lá Deixa eu voltar lá Pegar mais carvão E fazer já o grafite energético, né? Ó, tá gastando muita energia Porque os drones estão... Eu não tenho como retornar eles? Hum... É, tá consumindo toda a minha energia Eles ficam... Aí, sumiu Na verdade Acabou tudo que eu tinha aqui Pra gerar energia, né? Acabou toda a energia Do meca É... Ainda bem que eu tenho aqui Os dois rods de hidrogênio Que eu guardei aquele tempo todo Deixa eu ir lá pegar carvão E fazer O grafite energético Vambora Aproveitar Uma coisa que eu notei aqui É que agora Parece que alguns recursos brutos Na tela Eles ficam... É... É como se eles estivessem Indo pra uma situação De colheita Eu não sei Eu não entendi bem isso aqui Porque você pode remover ele A qualquer momento Ó Ó lá Tá? E não são todos não É um ou outro Que aparece Essa barrinha aqui Ó lá Só quando você passa o mouse em cima Que você consegue ver Ó Não entendi muito bem Pra que serve isso não Mas tá aí Já já a gente descobre Pronto Cheguei aqui E agora o que eu vou fazer? Deixa eu pegar já esse carvão aqui Antes que eu esqueça Coloca aqui pra torrar Vamos colocar aqui do ladinho Aqui anexado Ó Esse cabra aqui Puxar dele Um carvãozinho E fazer grafite energético Pra eu jogar pra dentro do meca Que ele tem uma eficiência de queima Dentro do meca Melhor do que o carvão Pronto aí Tá sem energia Aí beleza Aí eu já vou liberar o voo também Show Bom É isso O meu objetivo pra esse episódio Era isso Era estabelecer Uma forma inicial de combate Que Que seja útil pelo menos Não só Matar por matar Colocando pelo menos A torrezinha lá De Essa torre de análise lá Do campo de batalha Ela já garante Que eu consigo farmar os itens Depois eu só vou lá pegar Né Ou então eu posso fazer Filtros né Porque tem várias saídas Né Eu posso fazer várias filtragens E eu já tô vendo uma base inimiga Lá no planeta Do lado lá É um planeta de magma Não é Deixa eu ver aqui Requer Universe Exploration 2 Pra saber Tá Mas é de magma Acho que é O nome do planeta É Scorchedia Não é desértico É desértico Tem algum Deixa eu ver se aqui Nesse sistema Tem mais planetas Tem Pollux Ah aqui ó Planet Lava Tem sim Ih mas eles tão montando Base lá Eita rapaz Já tem 3 É E aí essas bases Eu acho que elas ficam Sempre com o mesmo nível Tá Quando eu chegar lá Acho que não vai tá nível 0 não Então se eu aumentar O nível das bases aqui Eu já tenho que ir preparado Pro combate Quando eu chegar aqui ó Certo? Mas acho que é isso galera Por esse episódio aqui Acho que tá de ótimo tamanho Finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí